Sobe rapaziada Encontramos o Fabiano Olha Olha a busa do lado esquerdo Valeu Fabiano pela espera aí meu brother Desculpa deu um atraso Olha que da hora Olha que da hora Fredo Nossa Esse Cooper anda pra caralho Caralho Que buraqueira Ave Maria Caramba velho Tome forte Da Bandit Da Zemil Tá vendo a gente voa pra caralho Ali faz barulho Ali faz Tô louco pra pegar o túnel Ali faz barulho Falta Tiozão, lá de São Paulo 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 Tiozão...